BMC, Elas, Interpensas Cadê ONG? Ultimamente tu tens mostrado És um real nigga Yeah Por causa dos trabalhos que tens lançado Você é um nigga Que eu admiro muito Para, olha a fé bem Olha ouvi bem Aqui que viu uma saca, não há dúvida Com pisão não tens, para Para diversas relas, já estou focado em altos Não campudas Quando to com os pi todos param Quando to a sorrir todos calam Quando a solta voce aleia, tomei o control dessa sala Repito é meu, ninguém fala Nigga, fuck o gang Vocês estão atrás de mim Eu não ligo esse esforço, tô focado no que é meu Vocês sempre estão afim De citar meu nome nessas merda que se chama Drap, por favor não mantem beef Há poucos mandado a fumar que eu matei A Bruna Drap Hoje desce a nova escola De repente há uma espécie não existe Então diga, esquece Esquece Caliano G Mano forte, firme, insistente Eu vejo que tu fazes muito bem O movimento do rap Tu tens a arte no coração E na verdade são palcos com isso Mano concentrado Repleto de fogos A estrada é longa A sorte não calha Então pena a estrada Então não há dúvida Ser como eu só se for na face Toco de um M ao ouvido Tá em você shit O que lança um porra é anedota Essa foda Você não tem as bolas pra me fazer frente OG só entende quem tá em frente Faca no school Não tem medo quem tá em frente Palma pra mim, carreira frequente Depois de cinco anos já não faço foda Pô no palo Rapers Fuck Cago Pesa Merda Game Todos O que tu vei são balas Mato todos os rapers Yeah 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 Não resta ninguém pra falar que eu bestie Bro OG